Neste vídeo, nós vamos estabelecer a validade destas duas identidades envolvendo as funções seno e cosseno complexas. Nós já conhecemos estas identidades no caso das funções seno e cosseno reais. Nós vamos ver que elas continuam sendo válidas no caso complexo. Nós vamos partir da expressão da função exponencial em termos de seno e cosseno. Ou seja, a função E na IZ definida como cosseno de Z mais I seno de Z. Nós já mostramos que esta função tem a seguinte propriedade. E na I elevado a Z1 mais Z2 é igual a E na I Z1 vezes E na I Z2. Ou seja, vale a propriedade familiar já conhecida para a função exponencial. Bom, isto significa o quê? que o cosseno de Z1 mais Z2 mais I seno de Z1 mais Z2 é igual agora ao produto cosseno de Z1 mais I seno de Z1 vezes cosseno de Z2 mais I seno de Z2. Vamos expandir esta expressão do lado direito. Então, isto aqui é igual a cosseno de Z1 vezes cosseno de Z2. Agora, vamos fazer I seno de Z1 vezes I seno de Z2. vai ficar menos seno de Z1 vezes seno de Z2. Esta é a parte real desta expressão. Nós temos ainda a parte imaginária, que é seno de Z1 vezes cosseno de Z2. E, finalmente, cosseno de Z1 vezes seno de Z2. O que nós devemos fazer agora é simplesmente igualar a parte real do lado direito e esquerdo e a imaginária do lado direito e esquerdo. Ou seja, a parte real desta equação nos diz que cosseno de Z1 mais Z2 é igual a cosseno de Z1 cosseno de Z2 menos seno de Z1 seno de Z2. E a parte imaginária é seno de Z1 cosseno de Z1 mais Z2 é igual a seno de Z1 cosseno de Z2 mais cosseno de Z1 seno de Z2. é interessante notar que estas duas identidades foram deduzidas de uma maneira muito mais simples do que a correspondente dedução para funções cosseno e seno reais.